Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para você que está com coceira vaginal, candidíase, com mau cheiro, né gente? Porque às vezes você pode estar com algum tipo de infecção, claro, né? Tem que consultar o médico, mas esse banho de assento é maravilhoso, você vai sentir um alívio logo na primeira vez, seguindo, claro, né? Certinho aqui as medidas que eu vou passar para vocês e também os produtos que nós vamos usar. São apenas dois produtos que você tem aí na sua casa, então é bem facinho e como eu falei, alívio imediato. Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, para fazer essa dica, nós vamos precisar de uma bacia, vou mostrar aqui para vocês, olha só. É claro, né? No caso aqui, como eu vou estar fazendo uma demonstração, então eu vou usar aqui essa vasilha. Pessoal, pelo menos três banhos de assento por dia, para garantir um resultado, tá? Não adianta fazer só um e pronto. Então, no primeiro dia, fazendo três banhos de assento, você já vai sentir muito alívio nesses incômodos que eu falei no começo do vídeo, coceira, às vezes o mau odor, tudo isso causado, né gente? Por algum fungo, alguma bactéria, enfim. Por isso mesmo, repetindo, você deve também consultar o seu ginecologista, tá? Então, para fazer a dica, é muito simples. Eu tenho aqui essa vasilha, que você vai estar fazendo numa bacia. Eu vou deixar todas as medidas certinhas aí na descrição do vídeo, tá? A gente já coloquei aqui nessa vasilha água fervida, que ainda está quente, tá? Porque o banho de assento, nesse caso, ele tem que ser morno. Não pode ser muito quente, que você não vai aguentar, mas tem que ser morninho. E vou colocar aqui o primeiro produto, que é o bicarbonato de sódio. Então, acrescento aqui a quantidade que eu estou colocando aqui a olho, porque é só uma demonstração. E o segundo produto é o vinagre, gente, olha. Estou usando aqui o vinagre de álcool, mas você pode colocar o vinagre de maçã. Olha, uma quantidade também pouca, porque eu vou deixar descrito aí para vocês certinho quanto que você vai estar usando. E aí, pessoal, colocando esses produtos, né, na bacia, você vai dar uma misturada boa para dissolver bem o bicarbonato e vai fazer o banho de assento de 5 a 10 minutos. E aí, como eu falei, 3 banhos de assento por dia, até você sentir melhora. No primeiro dia, com certeza, você já vai perceber um alívio muito grande, gente. É, olha só, uma coisa bem simples de fazer. Todo mundo tem esses dois produtos em casa, e olha, você vai se sentir muito bem. Estou falando por experiência própria. Então, eu espero que vocês gostem da dica. Façam e voltem para comentar. Então, como eu falo sempre, comentem bastante, se inscrevam no canal. Beijo para todo mundo e até a próxima dica!